A proteção de Deus dono no povo Panamirim, declaro aberta a presente sessão, convido o variador Valério, aliás, o variador Abden para fazer a leitura bíblica. E em seguida o variador Valério para ler a ata. Obrigado. Salmo 26 O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei. O Senhor é o protetor da minha vida, de quem terei medo. Salmo 26, verso 1 Leitura da ata Amém. 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 Ata da 44ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 44ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 44ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 44ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 38ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 44ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 44ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 44ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 44ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 44ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 44ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 44ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 44ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 45ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 45ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 45ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 45ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 45ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 45ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 45ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Ata da 45ª Sessão Ordinária do 1º Período Legislativo Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Da Comissão do Meio Ambiente, art. 62, parágrafo do Regimento Interno ao Projeto Ele ordinário 024, barra 2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a instituir o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável Solidário. Relatório, venha a esta Comissão de Administração Pública, projeto de lei 024, barra 2014, de autoria do vereador Giovanni Rodrigo Júnior, para análise e emissão de parecer. Trata-se de matéria que dispõe a autorizar o Poder Executivo Municipal a instituir o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável Solidário. Voto relator. A proposição legislativa, análise pretendida como referida o projeto, visa instituir o Conselho Municipal de Desenvolvimento Sustentável e Solidário, com o objetivo de discutir e integrar as políticas públicas de desenvolvimento, de economia solidária e de segurança alimentar e nutricional do nosso município, cujo objetivo do projeto é que o município possa acessar recursos do Rio Grande do Norte para diminuir as diferenças sociais e econômicas por meio de intervenções estratégicas governamentais. A relatora entende que o projeto de lei em tela é favorável ao município e à sociedade, pois serão investidos recursos que contam com garantias financeiras do governo federal, que trazem grandes benefícios à nossa cidade. Além do mais, o projeto irá beneficiar a agricultura familiar, empreendedores de economia, jovens, mulheres, membros de comunidade indígena e quilombola. Logo, é fundamental a criação desses Conselhos Municipais de forma solidária, de desenvolvimento sustentável e solidário, que de uma forma solidária trará benefício à economia do nosso município. Por essas razões, entendemos que o projeto de lei é perfeitamente adequado ao interesse público. Diante do exposto, nosso voto é favorável sem emendas ao projeto de ordinária 021-2013, visto que atende ao interesse público do município de Parnamirim. É o parecer. Sala da Comissão, 19 de março, Abidente Salostini relatou. Conclusão. A Comissão Permanente do Meio Ambiente, em reunião realizada no dia 5 de maio, aprovou o parecer do relator sem emendas ao projeto de ordinária 021-2013, autoria do Poder Legislativo, na pessoa do vereador Ricardo Gugel. Parnamirim, 19 de maio de 2015. Gildas Figueiredo, presidente, Abilene Relator, Manoel Diniz, membro. Indicações. Irani Guedes, vereador com assento nesta Igreja Casa, legislativa, subscrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Poder Executivo, o senhor prefeito Maurício Marques, extensiva Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a solicitação de troca de lâmpadas mais potentes e braços de postos mais longos, na Avenida África do Sul, no bairro Monte Castelo. A justificativa, a troca de lâmpadas e braços de postos mais longos, se faz necessário devido às lâmpadas distantes, ser de baixa potência. Plenário doutor Mário Medeiros, 2 de junho de 2015, vereador Irani Guedes, de Medeiros. Irani Guedes, vereador, com assento nesta Igreja Casa, sobrescrito na forma regimental em vigência, indica ao chefe do Poder Executivo, extensiva Secretaria Municipal de Serviço Urbano, a solicitação de troca de lâmpadas mais potentes e braços de postos mais longos, na Avenida Etiópia, no bairro Monte Castelo. Plenário doutor Mário Medeiros, 2 de junho de 2014, vereador Irani Guedes. Expediente. A sua excelência, vereador Ricardo Iraruí, Câmara Municipal do Parnamirim. Assunto. Comunicação. Senhor Presidente, de ordem e seletivo do senhor governador, comunicando à vossa excelência que o pedido e o objetivo da indicação número 204, 2015, de Autoria da Vedeira Cheira, encaminhado a este gabinete civil, através de ofício número 041, foi remetida a prestação da Secretaria Municipal da Secretaria Estadual da Educação. Senhor Presidente, de ordem e seletivo do senhor governador, vossa excelência, comunicando à vossa excelência que o pedido e o objetivo da indicação 205, 2015, de Autoria da Vedeira Cheira, foi encaminhado a este gabinete civil, através de ofício 041, e foi remetida a apreciação da Secretaria de Estado da Educação. De ordem, senhor Presidente, de ordem e seletivo do senhor governador, comunicando à vossa excelência que o pedido e o objetivo da indicação 161, 2015, de Autoria do Vereador Giovanni Júnior, foi encaminhado ao gabinete civil, através do ofício 041, e foi remetida a apreciação da Secretaria de Educação do Estado. que o pedido e o objetivo da indicação 036, de Autoria do Vereador Rosano Taveira, foi encaminhado a este gabinete civil, através do ofício 041, e foi remetida a apreciação da Secretaria de Segurança Pública, por intermédio do processo 7.495, 2015. Sr. Presidente, de ordem e seletivo do senhor governador, comunicando à vossa excelência que o pedido e o objeto de indicação 037, 2015, de Autoria do Vereador Rosano Taveira, foi encaminhado ao gabinete civil, através do ofício 041, e foi remetida a apreciação da Secretaria de Segurança Pública. Governo do Estado, Secretaria do Trabalho da Habitação e Centro Social Cetas. Sr. Presidente, em atenção ao ofício 041, que encaminhou o requerimento 148, 2015, de propositura do Edil Amilton Rademarque Pereira, solicitando a reabertura do Centro Profissionalizante de Parnamirim, encaminhamos em anexo cópia do despacho proferido pela Coordenadoria do Trabalho e Renda, com esclarecimento ao pedido acima citado, Atenciosamente, Juliane Dantas Bezerra de Faria, Secretária de Estado. Em atenção ao ofício nº 41, Barra 2015, DPL, de 22 de abril de 2015, referente à indicação 148, de Autoria do Vereador Amilton Rademarque Pereira Binho, na qual mesmo solicita a reabertura do Centro Profissionalizante de Parnamirim, informando que o referido do Centro era administrado pela Organização Não-Governmental, Movimento de Integração Social Meios. Desta forma, não compete a esta Secretaria reabertura do mesmo. Anteciosamente, Vanessa Dantas Dias de Figueiredo. Líder o expediente, Sr. Presidente. Convido o vereador Valério para fazer uso da tribuna. Sr. Presidente, eu peço para falar do meu assento. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, foi instituída por esta Casa, ortoga de título de cidadania, as pessoas que prestaram relevante serviço ao Estado do Rio Grande do Norte, ao país e ao município. E nós, que acompanhamos a entrega, a ortoga desses títulos, verificamos que é necessário criar uma comissão para se fazer análise de todos os títulos apresentados pelos vereadores. Um análise profundo para verificar se realmente as pessoas que estão recebendo a ortoga têm relevante serviço prestado a uma dessas três esferas. Porque é desgastante você ver receber um título porque realmente tem relevante serviço prestado ao seu Estado, ao seu país, ao seu município. E dentre as pessoas que estão sendo homenageadas, você identifica pessoas que não têm, não alcançam, apesar de ser pessoa de bem, mas não preenchem requisitos para receber tal comenda. E para nós, que somos os apresentadores dessas ações, desses projetos, não cai bem para o poder legislativo. Então, para que nós possamos fazer uma homenagem a quem realmente merece, a quem realmente presente o requisito, eu solicito verbalmente, requer verbalmente, oralmente, a vossa excelência, a criação de uma comissão composta por cinco vereadores para que se submeta para que se submeta esta comissão os nomes propostos pelos vereadores que poderão ser aprovados e ser encaminhados ao processo normal de apreciação. Se não, se chama o vereador, explica e pede gentilmente para ele retirar. Agora, é necessário que o vereador, antes, antes de fazer o projeto de lei, ortogando o tiro de cidadania, não comunique ao seu beneficiado, ao seu homenageado, apresente primeiro a comissão para evitar constrangimento se esta comissão julgar que aquela pessoa não merece o título. Isso é apenas uma opinião que eu estou dando, porque você diz, olha, vou dar o título a você, ao senhor, ao cidadão, e quando passa pela comissão, a comissão não aceita. Então, é constrangedor e por isso que eu estou, eu proponho a esta casa, ao senhor presidente, com a quiescência dos senhores vereadores, para que se possa fazer esta comissão, para que nós tenhamos um processo claro e evidente de que as pessoas que estão sendo homenageadas realmente merecem este título. É só isso, senhor presidente. Vereador Taveira. Vereador Valério, eu até concordo em parte com a vossa excelência nisso aí. Agora, eu acho que nós vereadores aqui, quando a gente é eleito, eu já disse isso como estar sentado aqui como presidente, eu acho que todos nós, cada um da gente tem responsabilidade. Agora, eu acho que fica chato cada vereador, responsabilidade do vereador, ele sabe, nós, todos nós temos mais de 18 anos e fica até constrangedor eu trazer um título que eu tenho consciência que aquela pessoa merece. Então, não cabe, quem tem que decidir é o plenário. Agora, colocar para uma comissão para dizer se a pessoa tem direito ou não o título, eu não concordo. Eu acho que o vereador deve ter responsabilidade, né, nossa, não sei se o regimento está ali orgânico, prever tudo isso aí direitinho e acho que precisa criar, meu ponto de vista, cada um tem sua, democracia é bom para isso. Agora, eu acho constrangedor mais ainda você ter o leão de cidadão que eu acho que a pessoa tem serviço prestado em Panamirim e não passar na comissão. Então, eu acho que o plenário decida aqui, nós temos todos responsáveis e como você é bem claro aqui, cada um tem que chegar aqui e falar no olho e no olho e se não emprestar detonar aqui, como já houve vários casos de projetos que foram suspensos aqui. Até, acho que recentemente teve título de cidadão que foi rejeitado aqui no plenário. Então, acho que é bom por aí. Meu ponto de vista também. Eu espero que seja respeitado. Eu peço a parte da vossa excelência. Boa tarde. E o senhor pode submeter o plenário publicamente qualquer projeto de lei de cidadania foi provado que pessoas que não merecem jamais, nenhum vereador vai se pronunciar. Eu digo isso porque eu conheço. Agora, se não há comissão, você pode conversar com o vereador. É diferente. Você pode convencer o vereador que não há constrangimento nenhum. Não há constrangimento. Se você não disser, isso por isso que eu pedi, se você não disser aquele que você pretende homenagear, que vai oferecer um título a ele, você, ele não vai se constranger, você vai provar ele, ele tem que provar a comissão se realmente o cidadão tem sido desprestado. Agora, se trouxer para o plenário, jamais o plenário vai votar. Haja vista vários projetos que foi aqui que ninguém vota contra. Essa é a grande verdade. sabe? Então, eu prefiro que seja feito assim, democraticamente, de uma maneira que não constrange ninguém. Porque se o vereador, por exemplo, se eu vou entregar um título ao cidadão, eu digo, eu tinha para a comissão, olha, eu quero esse título, eu vou apresentar, analisa aí. Se é melhor do que você trazer o nome para o plenário, decidir. Aí sim fica constrangedor. Agora, se você, no momento que a comissão disse, explica os motivos, não há problema nenhum. eu não vejo problema nenhum. Essa é a minha opinião. Eu proponho e vocês decidem. A comissão chegar e sair, eu estou reprovado, mas eu quero o título. Baseado em que a comissão pode reprovar? Não pode. É isso que a gente tem que ser bem claro nisso aí. Só isso. Essa presidência acata a solicitação de V. Exª e eu vou falar com, aliás, o presidente Taveira, da comissão da legislação, vereadora Cátia e o vereador Gustavo. Fazer uma reunião e pedir também a opinião da comissão, porque, inclusive, acho que na hora que um vereador dá entrada em qualquer tipo de projeto, ela é barrada exatamente na primeira comissão. Não precisa vir à plenária. Então, eu acho que depois a mesa vai se reunir e vai lhe dar a resposta da sua solicitação. Excelência, a comissão de ação e justiça só tem duas vertentes, a análise constitucional e a gramatical. Ela não vai julgar se o cidadão tem ou não tem. Então, essa comissão, era uma comissão assim, não é uma comissão, você, é um processo feito entre os pares. Um processo feito entre os pares. mas eu estou perfeitamente um acordo para evitar determinados constrangimentos. Agora, também se os senhores não aceitarem, isso é um problema de cada um. Passaremos a hora do dia. Em única discussão e em única votação, redação final 027-2015, oriunda do projeto de lei complementar 08-2015, que estabelece critérios para o processo de eleição de gestores das unidades de ensino do sistema público municipal e das outras providências. Em única discussão e em única votação, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Em segunda discussão e em segunda votação, projeto de leis ordinária 018-2015, que institui o programa de conscientização e orientação sobre a síndrome de Dow e da outra providência. Em segunda discussão, em segunda votação, quem for a favor permaneça como está. Projeto de lei 027-2015, dispõe sobre a criação de pontos de pontos de descartes, de pequenas pilhas e baterias, lâmpadas florescentes, acumuladores de energia, embalagens de produtos venenosos, em postos de saúde da rede pública de saúde municipal. Em segunda discussão, em segunda votação, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Projeto de lei 029-2015, assegura a segunda votação, assegura a reserva mínima de vagas para mulheres na área operacional da construção civil nas obras públicas promovidas no âmbito da administração pública direta e indireta do município de Panamirim, do Poder Legislativo e da outra providência. Em segunda discussão, em segunda votação, quem for a favor permaneça como está. Aprovado. Em primeira discussão e em primeira votação, projeto de lei ordinária 037-2015 que reconhece de utilidade pública a loja maçônica Ari Reis Duarte da outra providência. Autor, vereador Rosano Taveira. Em primeira discussão, em primeira votação, quem for a favor permaneça como está. aprovado. Como não há manhã matéria deliberada, por encerrada a sessão, convoco outra para o dia 15, horário regimental, e convidando os vereadores sábado para Câmara Cultural aqui ao lado da Igreja Católica. sete e meia da noite. E trago lámãe matéria. E trago